Agora diz que não me quer, quer liberdade pra fazer o que quiser O Chitiquinho te deu a chefe, calei a porra do chubiço pra pro Don José Agora diz que não me amou, que não me sufocou e quer me deixar Vai subir, Maceió, vai subir, vai Você me disse que não vai Preta, 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 você me disse que não vai Preta, 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 você me disse que não vai Preta, 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 você me disse que não vai Preta, preta, preta Até que ponto eu sou feliz, mas eu voltei em você Até pra conversar, você machuca, acorda e salve Você me está dizendo que não me supe no país E agora eu choro pra viver, se der o seu amor, se der o seu querer E minha cabeça vai subir, vai subir, vai Você me disse que não vai Preta, 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 você me disse que não vai Preta, 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 você me disse que não vai